Fala, galera! Beleza? Rafael Simeone aqui. Eu disse para os meus alunos de IED, da FDSM, que vocês iam levar uma enjoada de nós, porque para eu estar aqui agora na Holanda, a gente teve uma semana praticamente direta de substituições e aulas, então eu agradeço a paciência de todos. A gente teve uma overdose quase de introdução ao estudo do direito, mas eu não disse que ia dar saudades também, hein? Olha só, e deu saudades mesmo, hein? Uma semana agora sem introdução ao estudo do direito e a gente está aqui pegando novas informações, nos atualizando em relação às novidades que existem em teoria do direito em nível global. Rotterdam, nos Países Baixos, Holanda, é uma cidade que é super conectada com as grandes novidades que tem no mundo, então a gente está sempre buscando ficar atualizado em relação àquilo que existe de mais novo em nível global. E interessante também daqui que é uma cidade super cosmopolita, né? Bom, vocês conhecem, já ouviram falar da postura que tem a Holanda em relação ao restante do mundo, esse tipo de lugar onde se falam várias línguas, né? Então, é um lugar, assim, muito interessante estrategicamente para a gente conhecer novas oportunidades, novos olhares, né? Novidades que vêm surgindo em relação ao direito. E estou aprendendo coisas aqui bem interessantes, principalmente no que tange à privacidade. Nossa, é uma coisa bem diferente aqui. Nossa, é um outro tipo de relação que se estabelece com as problemáticas. Mais adiante eu vou contar essas histórias para vocês, tá? Então, quero dizer que estou com saudades das turmas, de IED, da FDSM, mas logo, logo a gente está de volta. Estaremos juntos. E eu queria aproveitar... Nossa, tem muitos comentários aqui do pessoal do canal, né? Muito legal os comentários de vocês. Comentem sempre nossos vídeos, turma, que a gente fica bem feliz. Às vezes a gente responde bem rápido, às vezes demora um pouquinho mais para responder, mas a gente sempre lê, a gente sempre acompanha, tá? Os comentários, então, muito obrigado a todos que escreveram. Várias pessoas fazendo elogios, né? Várias pessoas dizendo que o vídeo foi muito bom, que está ajudando a entender melhor a matéria. Isso mesmo. Mas lembre-se, pessoal, que só o vídeo não é suficiente, né? O vídeo é um resumão, assim, de tópicos, de partes importantes da matéria. Mas o mais importante mesmo é vocês lerem os textos, as doutrinas de direito sobre os assuntos e, ao mesmo tempo, assistir as aulas, prestar atenção nas aulas e aí ver os vídeos mais com uma complementação, uma espécie de resumo, assim, das questões que a gente vai abordando aqui, tá? Olha que legal. Os nomes de usuários são bem esquisitos, hein? A Shid 9922 escreveu muito bom para o vídeo sobre Hans Kelsen, né? A usuária K9LX2SP5 é um númerozão, né? Professor, o senhor poderia falar mais de pluralismo ético? Olha que interessante esse assunto. E quais as consequências para a legitimidade do direito? Nossa, é exatamente isso que a gente está estudando aqui. Essas questões que envolvem o pluralismo, o constitucionalismo societário, né? Não social no sentido, como fala no Brasil, mas societário no sentido de um direito que não é mais somente do Estado, ou monopolizado na pessoa do Estado, mas um direito que agora emerge de diversas instâncias, sistemas, organizações da sociedade. Olha só. E como que esse pluralismo interfere também na própria construção e na formação de uma ideia de identidade e de legitimidade do direito, né? Esse é um tópico que a gente pode falar um vídeo mais adiante. Excelente. Excelente colocação. Até dê um like aqui, ó, pro comentário dessa usuária K9LX2SP5R, hein? É isso. Proporcionalidade é regra o princípio, ó. O usuário chamado GG5879 fez uma resposta aqui certíssima, ó. Incrível, ó. Analisou bem que a proporcionalidade é uma máxima, né? Uma metodológica e, portanto, ela não é um princípio. E é verdade, ela não é um princípio. Mas todo mundo fala princípio da proporcionalidade. É, tá certo. Tipo, o pessoal fala assim, mas tá errado, tá? Porque, na verdade, a proporcionalidade, ela é uma regra metodológica. Ela não seria nem regra nem princípio, porque ela, na verdade, é uma técnica de interpretação e de argumentação jurídica. Por isso que o próprio Robert Alexi chama ela de máxima da proporcionalidade. Então, a resposta aqui do usuário, que não tem o nome, infelizmente, tá corretíssima. Muito bem observado, certo? Temos comentários também no nosso vídeo sobre os princípios gerais do direito, né? E aí eu pedi no vídeo que cada um colocasse o seu princípio geral do direito favorito. Então, o pessoal também tá comentando aqui, né? O Stephen de Kors, ele colocou que o dele é o Duralex Sedilex, pois isso resolve muitas coisas. Dado que vivemos num estado democrático de direito, que, apesar da jovem democracia, apresenta uma constituição muito avançada e benéfica à sociedade. Se ao menos a lei fosse obedecida, independente da concordância com ela, a sociedade seria muito melhor. Isso mesmo, interessante. O pessoal comentando também o vídeo sobre a história do direito, né? O caso do Rui Barbosa e o Vapor Júpiter no STF, né? Muito interessante também esse caso. E o pessoal elogiou muito também a nossa análise da capa do livro do Leviathan de Thomas Hobbes, né? Aquela capa que é uma gravura desenhada por Abraham Buse, em que ele faz ali a representação iconográfica do estado moderno, né? Também foi uma coisa muito comentada. Enfim, temos vários comentários aqui que foram muito legais, turma. E eu fico bem feliz, né? De ver a participação de todos vocês. E eu quero, numa outra ocasião, falar mais e comentar os comentários de vocês. Mas agora tá um frio aqui, vocês não têm noção. O dia parece estar bonito aqui na Holanda, né? Parece estar um dia de sol e realmente estava chovendo de manhã. Mas, sério, deve estar uns zero graus agora e eu deixei meu casaco lá dentro. Então, eu vou ter que entrar lá porque eu tô congelando aqui. Mas, ó, bem legal estar aqui com vocês. Valeu, pessoal. Nos encontramos em breve. Depois da Pásco, a gente já tá voltando pro Brasil rapidinho, com muita vontade, né? De conversar com vocês sobre as novidades, sobre a teoria do direito, filosofia jurídica. E essas questões que envolvem também as novas oportunidades, né? As novas estruturas profissionais do direito que a gente começa a observar como que elas vão se formando, né? O cooperativismo no âmbito da advocacia, né? Que é uma coisa que aqui também já está muito forte e que eu quero contar isso pra vocês aí mais adiante. Valeu, turma. Um abraço. Vamos se esquentar, que aqui tá frio.